Olha, atenção em o prazo para pagamento do Imposto Territorial Rural, o ITR, vai até o dia 30 de setembro. Para esclarecer as mudanças deste ano, o Senar Goiás, com o apoio dos sindicatos rurais, está realizando os seminários regionais. O Gustavo Carles, que é gerente contábil do Senar Goiás, vai falar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, seja muito bem-vindo. E a gente quer entender o seguinte, Gustavo. Quais as principais novidades que o produtor rural deve se atentar sobre o ITR deste ano? Olá, Juliana. Olá a todos. Então, para o ITR 2021, o principal foco do produtor que ele tem que se preocupar é com a área que é tributável, certo? É o Imposto Territorial Rural. Então, ele tem a parte da produção dele, da propriedade rural, onde é tributável. A gente precisa se preocupar com isso. Segundo ponto, prazo. Nós temos até o final do mês de setembro para concluir as declarações. Então, procurar o contador, verificar todas as informações que são obrigatórias para este ano, porque eles alteram de um ano para o outro. E a partir dessas orientações do seu contador, você vai preencher o seu ITR e ficar regular perante a respeito federal em relação ao ITR. A gente tem muitas dúvidas. A gente até falou sobre os seminários. Então, como é que a gente faz para poder participar disso? Os seminários regionais são realizados pelo Senai Goiás, em parceria com o Sindicato Rural e com o CECC, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Os seminários podem ser feitos na descrição através do site do Sistema FAER e são realizados em municípios. São 12 municípios onde nós levamos os seminários. Serão 4 seminários de ITR nessa proposta inicial, que nós ofertaremos para os produtores rurais e contadores que são vinculados, que fazem as declarações de ITR. Os seminários são muito importantes, gente. O que nós queremos saber é se tem realização de seminários relacionados a outros impostos também. Exatamente. Este ano nós estamos com a proposta de seminários de ITR e do E-Social, que também é uma obrigação nova, a partir de outubro já é obrigatório para o produtor rural. Então, faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital. Precisa estar bem atento para manter conexões, sanções. Nós temos 4 seminários de ITR inicialmente, presenciais. Também teremos os seminários de E-Social. Os seminários de E-Social serão 8 seminários e um deles vai ser virtual, onde pode ser acertado pelas plataformas do Sistema FAER e Senar. Importante estar atento aos prazos. O Sistema de Escrituração Público Digital, ele trata das informações trabalhistas, presidenciárias, todas vinculadas à sua produção rural. Então, é importante estar preparado para essa novidade que tem entre os produtores rurais. Agora, só para a gente fechar, quais os prejuízos para quem atrasar ou não pagar o ITR? É importante falar disso porque ele fica inadimplente perante a Receita Federal. E, sendo inadimplente perante a Receita Federal, por não cumprir as obrigações acessórias, ele pode não ter acesso a créditos, a financiamentos e outras punições, como multas, juros que vão acumulando. Então, ele pode prejudicar a produção rural dele em relação à venda de produtos e outros fins também. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso AgroRecord. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade.